Estou visitando neste momento esse novo estúdio da RSTB Produções, estou encantado, pois é aqui que vamos fazer as entrevistas com você que é cantor solo, dupla ou tem banda ou então, olha só, compositor. Você que já tem CD gravado ou uma música de trabalho e quer vir para as redes sociais, para a mídia, RSTB Produções já está abrindo esse espaço para você, vamos fazer uma entrevista legal, um bate-papo gostoso, falar sobre música, acontecimentos, novidades aí da carreira, novidades, lançamentos de novos discos, CDs e você vai ter a oportunidade de fazer, apresentar aqui a música de trabalho, nesse cenário, olha que bacana, esse é o cenário que eu quero entrevistar você. Vem para cá, RSTB Produções, aguardo você para uma entrevista bacana. Até lá!